Sui, Carioca, Ipanema, todo dia funk, yeah! Carioca, futebol, 40 graus, espanhama, todo dia funk, ó! Carioca, todo dia, 0, 21, Carioca, todo dia samba! Carioca, todo dia, Carioca, mais São Paulo, Carioca, mais São Paulo, Rio! Tudo no ar! Tá começando há 15 minutos. Eu sou o Marcelo Adnei, e esse aqui do meu lado é o Humano The Bridge. Humano The Bridge, no seu talento Black Power, que é bom? É isso aí, tamo aqui botando o Nancy Eletriani, que tá na moda. Exatamente, tamo aqui botando essa p*** pra funcionar, dessa MTV, e você pode ajudar a gente a botar essa TV pra funcionar, mandando e-mail pra gente, marcelo.adnei.com.br Deve tá na tela, se não tiver diretor, você está demitido. Olha o e-mail que está aqui, Vevertibiano Uniterra. Que que é isso, hein? Que nome mais psicodélico, rapaz? Vevertibiano, o almoço está na mesa. Eu te amo, Vevertibiano. Vevertibiano, pra quem não sabe, é o vocalista do Paralamas no Sucesso. Olha, Vevertibiano Uniterra, faz um debate de rap do Ronaldo Fenômeno contra o Bill Gates, falando quem é o melhor motorista. Olha, obrigado pelas sugestões. Eu sou o Ronaldinho, eu dirijo demais, cabe muita gente aqui no banco de trás, agora você diz, agora é sua vez, o cara da Microsoft, agora é o Bill Gates. É, Bill Gates, você não está com nada. Tem dinheiro e tal, mas qual é a da parada? Por favor, Bill Gates, vê se tu desista, porque eu, o Ronaldo, sou o melhor motorista. Quem que você achou que diria de melhor, o Bill Gates ou o Ronaldo Fenômeno? Ah, rapaz, eu estava concentrado aqui nos acordes. E eu acho que você é o melhor dos trechos. Germano da Bridge, não tem pra ninguém. Germano Despíndola. Germano Despíndola, mas vista lá depois, Germano. Se você estiver Despíndola, ela vai ficar nua lá. Nua lá, Germano Despíndola. Sei que é idiota. Pô, por que que você... Mas faz aí o rock do pato, porque eu acho que em uma hora tensa, o pato é o último a ser lembrado. Querido, o que que é isso? Oh, meu Deus, o tsunami está vindo. Minha TV, meus documentos. E os patos? Não, claro que não. Que patos, o que é? Que pato conhece? Olha aí, então vamos lá, então vamos fazer o rock do pato. O pato está no rio, mas não usa sunga. Por que você esqueceu de mim, safado dunga? Não me convocou pra jogar na seleção. Qual é a tua? Eu faço um coração. Não é pra você que está a sorrir. Esse coração, ele é para a Stephanie. Eu sou um pato, eu tô no lago qualquer. Eu sou um pato e eu faço um cué, cué, cué. Cué, 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 cué. Cué, cué, cué. Se alguém viesse meter comigo, eu viro a barriga pra cima e esbicho agora comigo. E se tu for mexer comigo, minha pequena, vou bater as asas, vai pro lado da pena. É isso aí, meu irmão, por ti eu te mato. Esse é o rock, esse é o rock do pato. Rock and duck, man. Duck yucky. Ah, mas não pode fazer essas coisas aqui. É verdade. Oi, meu querido The Bridge. O pato, cué, cué, vinha cantando alegremente. Olha, Germano, dessa espíndula, você me deu uma ideia. Vamos falar aí de pássaros, de aves, essas coisas que voam. É, como diria meu amigo Willie Nelson, sung bird. Uau, olha aí, rapaz, é o nome da empresa do meu pai. Oi, olha, veja bem. Bom, vamos falar de coisas que voam. Vamos começar com o super-homem. O super-homem voa, isso faz dele um pássaro? Não, rapaz, o super-homem não existe, ele é ficção. É mesmo? É. Achei que era verdade. O que é essa? Tá louco? Enfim, vamos deixar pra lá. Olha, opa, o que acontece aqui, eu pensei que era mais um e-mail, mas não é não. Deixa eu falar dessas coisas, eu vou falar primeiro do Pinto, na verdade. O Pinto, eu acho uma sacanagem com o Pinto. Que o Pinto sofre muita piadinha, sem graça, no dia a dia. O Pinto tá lá, andando tranquilamente, atrás da pinta, todo mundo indo ali na estradinha e passa o animal, qual é? Pinto! Tá pequeno, hein? Que é essa, rapaz? Aí o Pinto vira e fala, meu irmão, quero ver tu sacanear a rolinha. Ou a pomba rola. Essa aí que eu quero, ou o pica-pau. Qual vai ser? Tem um pássaro que eu gosto muito de imitar, que é o Uirapuru. Ele canta mais ou menos assim. E é uma das minhas imitações menos emocionantes de todos. É, inclusive tem aquela música, né? Uirapuru, uuuh, Uirapuru. É quando ele canta, todos se calam. Vamos cantar a música pro Uirapuru, então. Decidimos, vai lá. Vem! Uirapuru, tomar um banho. Uirapuru, quando tu canta, a floresta se cala pra te ouvir. Diz aí! Uirapuru, o caçador matou o Uirapuru. Caçador, vai tomar no meio do teu documento uma ordem de prisão. Porque isso não pode, não. Não dá. Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Pra vocês participarem do programa e a gente ficar todo mundo muito feliz. Olha, na verdade é o seguinte. Eu queria lembrar antes que vários, vários aves e pássaros têm apelidinhos, assim, são usados aí na boca da humanidade. Por exemplo, quem não conhece um cara que é pato? Esse cara é mó pato. É, patão. Ou uma mulher galinha. É, conheço várias. E uma pombagira. Quem não conhece a pombagira? É, pombagira. Quem não conhece um pica-pau? É, esse aí eu não conheço. Eu só conheço do desenho animado ali. E o seu próprio também, eu espero. E afogar o ganso? Ah, rapaz, isso aí é bom, viu? O ganso fica assim, não dá com a cabeça assim dentro d'água. E tem também, claro, o frangueiro no futebol, né, cara? O frangueiro. Ah, rapaz. É sempre aquele cara ali. Aquele cara ali. A gente tem que evitar agora, né? Ambos temos que evitar. Então, vamos falar pra vocês, ó. Quem é o maior frangueiro da atualidade? Frangueiro? São tantos. Júlio César. Rogério Ceni. Do Bruno Flamengo, o bom frangueiro? Goleiro do Vasco, quem é? Maior frangueiro, Marcos. Felipe do Corinthians. O maior frangueiro é meu namorado. O maior frangueiro de hoje. O maior frangueiro é o Dida. Rogério Ceni. Tafarel. O Higuita. O Bruno do Flamengo. Rogério. Seu Marcos. Felipe do Corinthians. Bota o Praes na reta. O Conejo Pérez, de Cruz Azul, do Equipe Cruz Azul de México. O maior frangueiro é o Marcos. O Bruno tem dado uma... Pode ver nos últimos jogos, ele tá integrando a rapadura, rapaz. Quem será o maior frangueiro? Rapaz, sobre futebol eu não falo mais do Ciano. É, também não vou falar não. Olha aqui, ó, pra você que ouviu a imitação do Irapuru, eu queria fazer a imitação da Irapurua. O Irapuru canta... E aí, Irapurua? Eu, eu, eu. Tchau, tchau.